Agora é rindo Pode cupirmar que o fudulso tá formado Só as cavalgadas de bumbum pra todo lado A pegada é forte, não tem como reagir Hoje eu tô bruta, não tem como me impedir Pode cupirmar que o fudulso tá formado Só as cavalgadas de bumbum pra todo lado A pegada é forte, não tem como reagir Hoje eu tô bruta, não tem como me impedir Vou te amarrar e vou sentar Você acha que me toma, só que eu vou te domar Vou te amarrar e vou quicar Você acha que me toma, só que eu vou te domar Vai cavalgando mais, vai cavalgando mais Isso aqui é biciante, ela joga, ele perde mais Vai cavalgando, vai, vai cavalgando, vai Isso aqui é biciante, ela joga, ele perde mais Vai cavalgando, vai, vai cavalgando, vai Isso aqui é biciante, ela joga, ele perde mais